Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal, muito obrigado, domingão aí, terminando o mês de abril, entrando em maio, e em junho teremos novidades sobre Assassin's Creed Mirage, que é o assunto do vídeo de hoje. Galera, ao que parece, ao que parece, Assassin's Creed Mirage vai ser o primeiro jogo a ser inserido no launcher, na plataforma Infinity, indo contra o que a Ubisoft disse há um tempo atrás, que o primeiro Assassin's Creed no Infinity seria o Red, mas ao que parece, segundo uma revista francesa, não vai ser assim e Mirage vai ser o primeiro. Para quem não está ligado, o que é o Infinity? Galera, o Infinity vai ser uma plataforma, como eu falei, um launcher, onde dentro dele nós teremos todos os jogos de Assassin's daqui para frente. Se vão colocar os anteriores, eu não sei, mas daqui para frente, todos os Assassin's que for saindo, nós não vamos mais abrir o jogo e aparecer de imediato a tela lá, Assassin's Creed Red, Assassin's Creed Mirage. Não, nós vamos ter um hubzinho e aqueles exemplificaram, né? Está vendo aqui nessa imagem? Vai ser algo assim, onde nós vamos ter vários Assassins e a gente vai escolher qual deles a gente vai jogar. Boa! Tem o Mirage, o Mirage vai ser o primeiro, se for verdade dessa revista. Aí lançou o Red, quando eu abrir o Red, ele vai abrir esse hubzinho onde eu vou ter o Red e o Mirage, que são os dois jogos que eu tenho. Algo assim, tá? Não dá para afirmar exatamente como vai ser porque ninguém viu, né? Ninguém, digo, nós, o público, nós não vimos, né? Mas pode ser que na conferência do dia 12 a gente tenha novidades. Vamos ler a matéria aqui. Eu escolhi aqui o site SomosXbox, eu não conheço, mas escolhi ele aqui porque aparentemente está a matéria mais completa, né? Mas está sendo noticiado em tudo quanto é lugar. Vamos aumentar aqui um pouquinho para que vocês possam ver, ó. Assassin's Creed Mirage pode fazer parte do Infinity. Uma conhecida revista francesa revelou sem aviso prévio que Assassin's Creed Mirage poderia fazer parte do Infinity, o hub onde os próximos títulos da franquia serão unificados. Com o fim da trilogia protagonizada por Laila Hassan, criadora do Animus HR8, os fãs temiam como seria o futuro da franquia, pois muitos de nós estávamos cansados do estilo que a Ubisoft havia escolhido com o sistema de RPG. As histórias sem a essência de Assassin's Creed, o pouco peso narrativo e os protagonistas sem muita força, entre outras coisas. Embora para muitos Bassin fosse o personagem principal de Valhalla, que felizmente terá um jogo independente este ano com Assassin's Creed Mirage. Ah, embora para muitos Bassin fosse o personagem principal de Valhalla, tá? Não sei porque esse comentário não faz sentido para mim, mas vamos lá. Mas o jogo estrelado por Bassin e ambientado na Bagdad do século IX não é o único jogo confirmado, já caiu no ano passado. A Ubisoft Ford também a gente pôde aprender sobre novos jogos com codinomes, como Project Red ou Project Ace. Sem contar o Project Raid, que é o jogo mobile. A empresa francesa confirmou que Red e Axie farão parte do Infinity, que será uma espécie de plataforma, hub, onde ambos os jogos e os próximos que vierem a chegar serão unificados. Mas agora aprendemos... Galera, tá traduzido do Google isso aqui, por isso tá zoado, tá? Isso aqui é um site, eu acho que espanhol, sei lá. Mas aparentemente a gente viu que Assassin's Creed Mirage pode fazer parte do Infinity. E quem falou isso, pessoal, é essa revista francesa aqui, ó. Jux Video. Eu acho que é assim que fala. Jux Video. Não sei. Tá vendo aí? É uma revista onde a capa dela é o Assassin's Creed Mirage e eles falam exatamente o que tá sendo noticiado em tudo quanto é lugar. Que Assassin's Creed Mirage vai ser o primeiro do Infinity. Vamos lá. Jux Video nos deixa uma informação interessante. Assassin's Creed Mirage pode fazer parte do Infinity. Conforme é revelado pela revista francesa, Assassin's Creed Mirage seria o primeiro jogo a ser incluído na plataforma. Portanto, não seria Red, o jogo ambientado no Japão feudal, o primeiro título a ser lançado no hub. Obviamente nada disso é oficial, portanto terá que ser tratado como boato, rumor, vazamento. Mas como vem de uma fonte confiável que acrescenta as informações em sua revista, a gente pode dar um pouquinho de credibilidade. Porque quando é rumor, a gente não vê esse tipo de coisa colocado em uma revista grande. É difícil. E eles trouxeram isso não como rumor, eles trouxeram isso na revista como uma informação sólida. Não sei. Ninguém falou nada da parte da Ubisoft publicamente. Mas vai que falaram para a revista em exclusividade. Como esperado, no próximo Ubisoft Forward, que vai acontecer no dia 12 de junho, ao vivo na cidade de Los Angeles, deixaremos aqui as dúvidas. Além disso, a gente vai ter a tão esperada gameplay de Assassin's Creed Mirage e a revelação da data de lançamento, que a Amazon pode ter vazado pistas sobre isso há poucos dias, ao vazar o discovery book do jogo, que a gente já fez um vídeo ontem aqui. Se você não viu, tem playlist no comentário fixado para você não perder essas informações, tá? Em Assassin's Creed Mirage, aqui ele fala um pouquinho sobre a história do Mirage. Galera, assim, eu, Kalil, eu sou mais crente a acreditar que a revista está falando verdade do que mentira, tá? Não sabemos, não dá para, como eu falei para vocês e lemos aqui, não dá para afirmar, não dá para bater ver, né? E dizer que não, isso é uma verdade, vai rolar mesmo, tal. E... mas por ser uma revista muito conhecida, muito confiável e está trazendo isso como algo não rumor, tipo, em nenhum momento eles afirmaram na revista que é rumor, senão os próprios outros sites que estão citando falariam isso, né? Mas não, eles estão dizendo que sim, é o que vai acontecer. No fim das contas, isso não muda em nada para a gente, tá? Eu só estou trazendo essa informação, essa informação porque eu achei interessante, já que de início nós sabíamos que, segundo a Ubisoft, Red seria o primeiro do Infinity, mas não vai mudar em nada, tá? A única coisa que vai mudar é como eu falei para você e nem sabemos se vai ser assim, é mais um chute, né? Que aparentemente quando você entrar nesses jogos, você não vai dar de cara com a tela, o menu principal do game, como acontece hoje. Você vai ter um hub igual aquele, pode ser, né? Igual aquele do Unity, quando a gente inicia o Unity, tá ligado? Onde a gente pode escolher várias histórias e lá nós vamos ter o primeiro, que é o Mirage. Quando lançar o Red, nós vamos ter o Mirage Red. Quando lançar o X, nós vamos ter os três, entendeu? E assim por diante. É só uma plataforma, um hubzinho, tá? Eu acredito que a Ubisoft, ela vai confirmar isso e se não confirmar diretamente, indiretamente eu acho que a gente já vai ficar sabendo a partir do Ubisoft Forward do dia 12, né? Estamos aí, como eu falei, há pouco mais de um mês, né? Para conhecer o que eles têm para mostrar. De tudo o que eu mais estou curioso para ver é o gameplay desse jogo mesmo, né? Eu gostaria muito de ver o que esses caras prepararam para a gente dentro desse jogo. Se esse jogo for realmente tudo o que eles estão falando, nós teremos talvez aqui um dos melhores assassins já feitos desde anos, saca? Desde muito tempo. Vamos ver. Eu tô curioso. E você, tá curioso ou tá ansioso? Comenta aí, tá bom? Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.